VBA no Excel para Iniciantes Na aula de hoje, vamos trabalhar com o ListView, Campos de Parcelas a Vencer Esta é uma dúvida de um de nossos inscritos que deixou aí na postagem do grupo, certo? VBA Excel Brasil Boa noite, estou precisando de uma orientação a respeito de um anseiforme Para me trazer com iniciar contas a vencer, alguém pode me ajudar? Bom, telecentro Esse vídeo foi gravado em cima da sua dúvida Na aula de hoje, que é sobre ListView, vamos trabalhar com variáveis tipo Date e Integy Vamos também trabalhar com as propriedades Item, Subitem e List e Subitens do objeto ListView E também vamos verificar, vamos fazer uma verificação do status da parcela se está vencido ou em dias De acordo com a coluna da ListView Observe que eu tenho uma planilha simples, certo? Eu não renomeei a sua guia, se chama ainda Plan1 Mas o que interessa aqui são os dados, certo? Observe que eu tenho 10 dados, certo? 10 linhas preenchidas Observe que eu tenho a minha data da compra O valor da compra, certo? A coluna de vencimento E eu tenho o status, certo? Muitas vezes, a gente trabalha aqui com uma verificação Utilizando a fórmula C para verificar se a conta está vencida E aparece o status, se está vencido ou para vencer E assim vai Mas eu não vou trabalhar com fórmula, certo? Vou fazer isso diretamente dentro do próprio ListView, certo? Para ter acesso ao VBE, pressione Alt mais F11 Caso o seu project não esteja aparecendo, você clica em Exibir Project Explore No meu caso aqui, eu não renomeei meu form Então ainda está com o nome Usei Form1 Vou dar um duplo clique sobre ele Observe que aqui é o meu form, certo? Vou fechar aqui a minha janela do project Vou clicar aqui com o meu botão direito aqui em cima E os meus objetos Aqui em propriedades Eu tenho uma LBL chamada Hoje Tenho o meu ListView chamado LST Underline Contas Tenho um botão chamado BTN Verifica, certo? E vou primeiramente dar um duplo clique aqui no meu form, certo? Para ter acesso ao seu evento Int-Alize O primeiro evento que quando você dá um duplo clique no seu form Vai ser o evento Clique Mas no caso, como eu já coloquei eventos no Int-Alize Eu fui redirecionado para ele, certo? Então aqui já no evento Int-Alize do meu form Observe que eu disse que meu objeto LBL Hoje .Object Já que ele não tem a propriedade Text, certo? Eu estou dando um texto para a minha label Estou dizendo que ela vai receber esse texto Data de hoje concatenado com Format No Que é a data do sistema, certo? No formato dia, mês e ano Se eu não formatar aqui Vai sair a data mais a hora Mas no caso eu quero apenas a data, certo? Então por isso eu formatei aqui E estou concatenando essa data Com o texto Data de Hoje Observe que aqui eu estou adicionando os itens à minha LIST View, certo? Primeiramente eu estou fazendo aqui uma limpeza Aqui eu estou selecionando a minha planilha Que no caso é a Plan 1 Como eu disse para vocês, não renomeei ela Estou dizendo que minha linha é igual a 2 Pois a minha primeira linha é o nosso cabeçalho, certo? Então meus dados vão começar a partir da minha célula 2 Voltando aqui para o VBE E estou dizendo que do um tio é faça até que Faça até que a minha planilha A minha guia 1, no caso Ponto CELS, linha A partir da linha 2 No caso, da coluna 1 Seja igual a vazio, certo? Enquanto ele não for vazio Ele vai adicionando os dados Essa rotina aqui a gente já viu em várias aulas, certo? Então eu não vou me prender muito a ela Então aqui ele está fazendo o carregamento dos dados, certo? E observe que ele está fazendo o carregamento até a coluna 5 Vamos ver aqui Minha coluna 5, observe que é a minha coluna E, certo? Então eu só tenho dados até a minha coluna E Dados que vêm diretamente da própria planilha, certo? Então feito isso Entendido isso Vou subir aqui um pouco Aqui eu tenho uma rotina aqui Que é básica Essa rotina vem em vários Em vários projetos aí É uma rotina para colorir a linha, certo? De acordo com o critério No caso, observe que tem duas variáveis declaradas aqui Do tipo inteira A minha variável X e a variável Y E aqui com o comando for Estou fazendo a contagem de X A partir de 1 Até a quantidade de itens que tiver Na minha list view, certo? Utilizando a propriedade count Ou seja, ele está contando Os itens que tiver na minha LST contas E aqui eu estou fazendo Se a minha LST contas Ele vai pintar a linha, certo? No caso, a fonte Observe que eu estou trabalhando com a propriedade foricolo E observe que ele está utilizando aqui a RGB, certo? Depois eu vou postar aí O link da tabela, certo? Então, RGB Observe que eu tenho um código para a minha cor E aqui tem uma legendazinha, certo? Para azul De acordo com o que está aqui Verde e vermelho, certo? Observe que eu estou trabalhando aqui no caso Com azul E com vermelho Certo? E aqui na condição de baixo Eu estou O else if Quer dizer se não Então se Quer dizer Então se Se ele não for igual vencido Então ele vai verificar Então se A minha LST contas Ponto list item A partir do item X Que é a partir do item 1 Porém vai até o último item Que estiver na minha list view, certo? Observe que eu estou trabalhando com a propriedade count Ponto test Da minha coluna 6, certo? Que no caso é a minha última coluna list view Foi igual a em dias Então Que é o tem E ele vai pintar, certo? A minha fonte Observe novamente a propriedade foricolo E aqui a designação do RGB, certo? Que é exatamente o vermelho Se for igual a em dias Perdão Se for igual a em dias Vai pintar de azul Se for igual a vencido Vai pintar de vermelho Certo? Então vamos para a rotina mais importante aqui, pessoal Vou subir mais um pouco Que é o nosso BTN Verifica Clique, certo? Eu vou aqui em Exibir Project Explore Usei Form Na realidade eu vou dar um duplo clique aqui nele Para vocês verem que a rotina que eu estava É a rotina Que é desse botão, certo? Esse botão aqui eu incluí no formulário Mas não tem necessidade de eu clicar nele E apareceu Essa rotina, certo? Apenas deixei Apenas para estudo Mas a gente vai trabalhar Das duas hipóteses, certo? Clicando nele E sem clicar nele Então o que eu estou dizendo aqui Primeiramente eu declarei aqui Uma variável do tipo inteira E declarei Quatro variáveis aqui Do tipo date Perdão Três variáveis do tipo date E mais uma variável Que vai armazenar os dias, certo? Também do tipo inteira Ou seja Declarei duas variáveis do tipo inteira E três do tipo date Que vai armazenar a data, certo? Aí o que eu estou dizendo aqui Que minha variável data Que eu declarei do tipo date Vai ser igual Format No Que é a data do sistema Formatado como dia, mês e ano, certo? Lembrando que se eu não formatar Minha variável data Vai receber a data Mais a hora atual do sistema, certo? Então aqui eu formatei Então minha variável vai receber apenas O formato de data, certo? A data do sistema No caso, estou gravando hoje 28 de setembro de 2017 Feito isso Com esse valor armazenado nessa data Eu estou utilizando o comando for For I Igual a 1 Até A contagem dos meus itens Da nossa LST Underline Contas, certo? Aqui eu estou fazendo A contagem dos itens Depois disso Eu estou dizendo aqui A minha variável data1 Que eu declarei aqui Observe Como date É uma Ela é do tipo data, certo? Então ela vai armazenar data Então data1 É igual A format Novamente Na realidade Não teria nem necessidade De eu formatar aqui Porque eu já formatei aqui Certo, pessoal? Mas aqui eu formatei novamente Ela como data Dia, mês e ano E a minha data2 Certo? Vai ser igual A format Coloquei aqui Abro o parênteses Certo? Depois eu vou formatar LST Underline Contas Ponto List Itens Certo? Que é o nosso item No caso Nosso item I Que começa a partir do valor 1 Da nossa list view Certo? Como eu tenho 10 Vou mostrar aqui para vocês Como eu tenho 10 dados 10 registros aqui Na minha planilha Então eu vou ter 10 registros Na minha list view Certo? Então ele vai começar Com o valor de 1 E vai até 10 Nesse caso Certo? Ponto Subitens Quem é o subitem? Subitem é a parte É o primeiro valor Pessoal A partir do item 1 Certo? Então O meu primeiro item Vai ser o meu ID E os demais itens Vão ser os nossos subitens Da nossa list view Certo? Então O que é que eu estou dizendo aqui? Que o meu subitem 4 Vai estar sendo formatado Certo? Que a nossa Vai ser formatado Tipo data Certo? Que no nosso caso aqui Vai ser a nossa coluna 5 Que vai ser a data da compra Certo pessoal? Perdão A data do vencimento Certo? Essa data do vencimento É o subitem Que está na nossa coluna 4 Da nossa list view Certo? Na prática Vocês vão entender bem melhor Lembrando que o arquivo Vai estar disponível Para download Aí aqui Eu estou utilizando O comando if Estou verificando Se a minha data 1 É maior que a minha data 2 Certo? A minha data 1 É a data do sistema E a minha data 2 É a data do vencimento Certo? Então eu estou verificando Se a minha data do sistema É maior que a minha data Do vencimento Se for Então Dias Certo? Que é a nossa variável Do tipo inteira Vai ser igual A data 1 Que é a data do sistema Menos A data 2 Que é a data do vencimento Certo? Feito Essa subtração aqui A minha LST Contas Ponto list itens E Ponto subitem 5 Certo? Que está vazia Certo pessoal? Eu não tenho valores Carregados da própria planilha Para a minha subitem 5 Certo? Pois só tenho valores Novamente mostrando aqui Para vocês Só tenho valores Até a coluna E Que no nosso caso É a nossa coluna 4 Da nossa LST VIL Certo? Pois começa com o valor 0 A LST VIL Lembrando Então a nossa coluna 5 A nossa Nosso subitem 5 Que é a nossa coluna 5 No caso Da nossa LST VIL Está vazia Então ele vai estar recebendo Certo? Esse texto aqui Dias Que é a nossa variável Que está recebendo A data 1 Menos a data 2 Ou seja A data do sistema Menos a data do vencimento Concatenado Com o texto Dias Vencidos Certo? E a minha coluna 6 Da nossa LST VIL Na realidade Na nossa coluna 7 Da nossa LST VIL Que é o nosso subitem 6 Lembrando que a nossa LST VIL Começa a partir do valor 0 Certo? Então a minha última coluna Da minha LST VIL Que é a nossa subitem 6 Vai estar recebendo O valor de vencido Certo? O texto vencido Caso a minha data 1 Não seja maior Que a minha data 2 Então ele vai Passar por esse ELSE Se não Ele vai executar O que estiver Após o ELSE Certo? Então Meu dias Vai ser agora Então Vou inverter Certo? Vai ser a minha data Do vencimento Menos a data do sistema Por que eu fiz isso? Por que se eu não fizer isso A minha data Vai ficar negativa Certo pessoal? Quando a data do vencimento For maior que a data do sistema Então eu inverti agora Observe que aqui Primeiro a data 1 Menos a data 2 Aqui já é a data 2 Que é a data do vencimento Menos a data Do sistema Certo? Para driblar Esse O erro que ia dar Pois ia ficar negativo Eu inverti Certo? Então aqui Ele está fazendo O mesmo processo Só que aqui Eu mudei Agora o texto Para dias Para vencer Pois não Vai estar vencido Certo? E o texto Vai estar em dias Beleza? E aqui Eu fechei O meu end if Pois comecei aqui Com o if Certo? O next i Faz parte Do meu comando foco Certo? E aqui Eu utilizei A rotina Para colorir De acordo Com o critério Certo? Que é exatamente A rotina Que está aqui Abaixo Que eu expliquei Para vocês Vamos ver Como é que ficou Na prática Deixa eu fechar Deixa eu ver Aqui para a minha planilha E observe Como eu falei Para vocês Eu não tenho valores Na coluna f Nem na g Certo? Aqui é o meu form Observe Que eu tenho Apenas dados Trazidos Da coluna Da coluna id Até a coluna e Que é o nosso vencimento Certo? Quando eu clicar Em verificar contas Ele vai pegar A data do sistema Que na realidade Não é essa data Aqui Eu apenas deixei Aqui para vocês Verem Certo? Se eu apagar Esse objeto Que não vai dar Erro No meu sistema Deixa que eu também Apague No evento Initialize Certo? Pois essa data Já está vindo Carregada Através do evento Initialize Não vai dar erro Certo? Eu apenas deixei Aqui para vocês Verem Porque essa data Do sistema Está Setada Numa 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 variável Que eu declarei Como data Certo? Então quando eu clicar Em verificar contas A minha coluna Dias para vencer Vai receber A diferença do vencimento Para a data atual E o meu status Vai receber Em dias Ou vencido Certo? Vamos ver Observe Tenho 8 dias vencidos Certo? Pois meu vencimento Foi no dia 20 Hoje é 28 Certo? Observe que está Exatamente correto Então meu status Está vencido Observe que Meu vencimento Foi no dia 21 Então eu tenho 7 dias vencidos E assim por diante Aqui Observe que a minha coluna Aqui A minha linha A minha linha 7 A Fabiana Fez uma compra E só se vence No dia 29 Que no caso é amanhã Então eu tenho um dia Para vencer Então ainda está em dias Certo? Essa fatura A próxima A Racha está vencida Está um dia vencido Pois foi Se vencer no dia 27 A outra Tem 30 dias para vencer Pois só se vence No dia 28 Do próximo mês E a minha última compra Aqui Da lenda no caso Só se vence amanhã Certo? Então observe Aí você pode estar se perguntando Por que pintou só Essas 3 colunas Certo? Para vencer E o ID É apenas um erro no sistema Certo? Observe que quando eu clico aqui Na linha Ele já fica de acordo Com o critério Certo? Mas como é que a gente dribla isso? Porque se você tiver muitos dados Você não vai querer trabalhar Dessa forma Como é que eu driblo isso? É o seguinte Vou fechar aqui meu form Vou novamente Visual Basic Vou clicar em verificar contas E observe que eu comentei aqui A rotina Usei form Underline Inchalize Certo? Ou seja Ele vai inicializar O meu formulário Certo? E observe que vai acontecer Vou minimizar aqui E já vou clicar em abrir E agora eu vou novamente Clicar em verificar contas E observe que já fica Todo pintado para mim Certo? Então eu consegui driblar Esse errinho do sistema Observe Aí você pode estar Se perguntando Mas eu não queria clicar em nada Eu já queria que Já carregasse de forma automática Esses valores Como é que eu faço isso? Então novamente Como é que eu vou fazer isso? Vou fechar aqui meu form Vou em Visual Basic Vou clicar em verificar contas No caso eu vou comentar Essa rotina Certo pessoal? Porque se eu não fizer isso Vai travar minha planilha Certo? E lá no evento Int-Alize Do meu form Vou clicar aqui Na nossa caixinha aqui Usei form Observe que eu já estou Dentro do evento Int-Alize E vou descer um pouco Observe que está comentado aqui Certo? A rotina desse botão Certo? Então eu vou descomentar Vou minimizar aqui Minha jornada do project E vou clicar em abrir E observe que já me aparece Agora Sem que eu precise clicar Certo? Em verificar contas Então já vai me aparecer Todos os dados Conforme tiver adicionados Aqui na minha planilha Certo? Agora aqui Fica apenas a critério seu Vou fechar aqui Eu posso estar ocultando Esse botão Certo? Então eu clico O botão direito Sobre ele Propriedades Se você quer que esses dados Já sejam Inicializados Na sua própria planilha No seu objeto ListView Então eu vou deixar Esse botão aqui Verifica contas Sua visibilidade Como falsa Certo? Então duplo clique aqui Observe que ficou falso Vou minimizar E novamente vou clicar Então observe que a minha rotina Está funcionando do mesmo jeito E agora está invisível O usuário não está visualizando Que tem um botão aqui Está se chamando Essa rotina Certo? Então foi isso Eu espero ter Respondido a dúvida Do nosso amigo Caso não Eu espero que ele comente Para que a gente possa estar Caindo em cima Da dúvida dele Tá bom? Se gostou Curta, comente e compartilhe Bora se ajudar Falou Tchau 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 Tchau